Música Boa tarde queridos irmãos, sejamos bem-vindos a mais um Momento da Misericórdia. Hoje vamos meditar o número 1106 do Diário de Santa Faustina. A Maria Rita vai ler pra gente. Devemos rezar muitas vezes ao Espírito Santo pedindo a graça da prudência. A prudência compõe-se de ponderação, consideração, inteligente e propósito firme. Sempre a decisão final pertence a nós. Sempre a decisão final pertence a nós. Como nós estamos decidindo hoje? Estamos decidindo com ponderação, consideração, inteligência e propósito firme com prudência? Ou estamos sem prudência nenhuma, decidindo as coisas assim? Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim, a síndrome de Gabriela? Ninguém morre do mesmo jeito que nascer. Nós temos que mudar, nós estamos em constante mudança. E temos que mudar para melhor, não para pior. E aqui Deus nos fala, devemos rezar muitas vezes ao Espírito Santo. Quando a gente levanta, quando você levanta, qual é a primeira coisa que você faz? Não vale falar que você abre o olho, porque isso eu sei. Qual é a primeira coisa que você faz? A primeira coisa que nós devemos ou deveríamos fazer é rezar. Entregar ao Espírito Santo o nosso dia. Consagrar a Nossa Senhora o nosso dia. Deus não fala que Deus nos conhece, todo o pensamento, o som dos nossos passos, quando a gente deita e quando a gente levanta. Então é Ele que nós devemos dedicar ao nosso dia, Senhor. Então não levante que nem um jegue, que nem um burro, que nem um cavalo dando patada em todo mundo. Então faz o sinal da cruz, peça para Deus que Ele tome conta de todo aquele dia, que o Espírito Santo possa te iluminar, derramar sobre vocês todos os dons dEle. E fazer o sinal da cruz, e consagrar a Nossa Senhora todo aquele dia, tudo o que você vai passar, os seus pensamentos, o que você vai falar, o que você vai ouvir, o que você vai guardar no seu coração. Que Ele te ajude a passar pela peneira toda a informação que chega em você, para que você não passe adiante. Só passe se tiver uma boa ação, se tiver um bom propósito. Agora se for para julgar, não. Se for para falar mal da pessoa, não fale. Que pare em você, silencie, entregue a Nossa Senhora a toda essa situação, mas não passe adiante. Seja prudente. Bom, vamos lá de novo. Devemos rezar muitas vezes ao Espírito Santo, pedindo a graça da prudência. A prudência compõe, por exemplo, ponderação, ponderar no que fala, no que ouve, no que guarda no coração. Consideração inteligente e propósito firme. Sempre a decisão final pertence a nós. Nós estamos o quê? Decidindo compartilhar as fofocas? Nós estamos decidindo ser pessoas melhores? Nós estamos pedindo para que Deus tome a nossa frente, para que a gente não tome nenhuma decisão errada, que depois a gente se arrependa. Sempre a decisão final pertence a nós. Qual será ela? Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. As nossas intenções, pelos aniversariantes do dia de hoje, pelos aniversários de matrimônio, aniversário de nascimento, por Giane Aristides, Catiane Valéria, Lininha Barros, Taquini Corruma, Alessandra Silva, Marcos Souza Moreira, Lúcia Castro, Bárbara Castro, Rosemelino Santos, Júlio Menezes, Sandra Marino, Eduardo Marino, Alfredo Andrade de Oliveira, José Messias, Luiz Gustavo, Alana Mológe, Valéria Arzani, Divo Amelio, família, Helena Vitor, família, Gorete, família, Maria Lencare, família, Sara Ramos e família, família Guimarães. Pelas almas de Marcos Flor Silva, Luiz Alves Vieira, Flávia dos Santos Ribeiro, Rita de Cássia Mátria Nicolai, Florares Marino, Janaína Aparecida de Oliveira, Juraci Menezes, Aurino Guimarães Pereira, Elias Antônio Pedroso, Adima Maria Cavalcante, Moisés Fenerich, Antônio Fenerich, Roseloi Fenerich, José Roberto Fenerich, pelos agonizantes, por todos os desempregados, pelas intenções do Papa Francisco, pelo clero, por toda a nossa igreja, pelo padre Antônio e sua família, pelos católicos que abandonaram a Santa Igreja, pelo fim da pandemia, pelas almas do purgatório, por todos os nossos irmãos hoje, que moram na rua, que infelizmente, por algum motivo, por uma decisão errada, foi levado a ter que morar nas ruas, e com esse frio, que Deus possa cuidar de todas as necessidades, de todas as pessoas que precisam hoje, que façam frio, que não tem um rito para se cobrir, que não tem um teto para morar, que só tem o relento como sua casa. Amém. Amém. Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso bem entre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Crê em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, faleceu sobre Pontos Pilatos, foi crucificado, morto e secultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, do onde há de vir a julgar os livros dos mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na Comunhão dos Santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, amém. Eterno Pai, eu vos ofereço, o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados, e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua sangue e água que já nasce no coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço, corpo e sangue, alma e divindade de vosso filetíssimo filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua sangue e água que já nasce no coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço, corpo e sangue, alma e divindade de vosso filetíssimo filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua sangue e água que já nasce no coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço, corpo e sangue, alma e divindade de vosso direitíssimo filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua sangue e água que já nasce no coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Jesus, eu confio em vós. Estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Curta nosso vídeo, nosso momento da misericórdia, compartilhe com seus amigos e até o próximo momento da misericórdia. Música 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 Música